Olá, meu nome é Tatiana da Costa, eu sou criadora do blog Mãe a Flor da Pele, do site Maternidade a Flor da Pele. E hoje eu estou dando início ao primeiro vídeo explicativo de uma série de vídeos que eu quero estar fazendo para auxiliar vocês, para que vocês entendam como funciona o corpo de vocês um pouco mais e trabalhem a seu favor a fim de buscar essa tão sonhada maternidade. Então hoje nós vamos começar com o tema ovulação, entendendo seu período fértil. A gente vai dividir esse tema em duas partes, como ocorre a ovulação e quando e como acontece o período fértil. Bom, como tudo acontece, diferente dos homens que renovam todo o seu estoque de espermatozoide a cada 2, 3 meses, nós mulheres já nascemos com todos os óvulos que nós vamos desenvolver durante a nossa vida reprodutiva. Então é cerca de 450 mil óvulos e todo mês, a partir da nossa primeira menstruação, nós vamos desenvolver e liberar um óvulo. Bom, a menstruação. A menstruação é a descamação da parte interna do útero, chamada de endométrio. A menstruação acontece quando o útero para de receber hormônios para engrossar o endométrio. As células morrem e o endométrio descama. Essa descamação é justamente o sangramento que chamamos de menstruação. Esses hormônios que eu falo aqui são hormônios que fazem parte do processo da ovulação. A gente vai conhecê-los melhor um pouco mais para frente. Nessa imagem a gente pode observar a evolução do processo. Aqui um útero normal. Aqui ele já com o endométrio bem secretado, bem grosso. E aqui a menstruação, a descamação desse endométrio. Bom, enquanto a menstruação acontece, o hormônio FSH começa a ser liberado pela hipófise. Em maior quantidade do que já estava sendo liberado. Porque o FSH é sempre presente. Mas quando começa o processo de ovulação, essa quantidade hormonal aumenta. E esse hormônio, o que ele vai fazer? Ele vai estimular o crescimento dos folículos. A partir mais ou menos do sétimo dia do ciclo, a quantidade de FSH começa a diminuir. Fazendo com que a grande maioria dos folículos parem de crescer. Até que regridem e morrem. Apenas um folículo em cada ciclo se desenvolve a ponto de liberar o óvulo. É o chamado folículo dominante. Aqui a gente tem um folículo dominante. Essa parte mais clara é o ovário. Essa parte vermelhinha é o folículo. E essa parte amarelinha translúcida aqui é o óvulo sendo liberado pelo folículo. Enquanto cresce, o folículo libera em doses cada vez maiores o hormônio estradiol. O estradiol começa então a engrossar o endométrio. Preparando-o assim para receber o possível embrião. O estradiol também é responsável pela produção do muco cervical. Que também a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. No meio do ciclo, quando o nível de estradiol atinge o seu máximo, é estimulada a liberação pela hipófise do LH, hormônio luteinizante. Algumas horas depois, acontece a liberação do óvulo. Que é a chamada ovulação. Como o LH é excretado pela urina, é possível através de testes de ovulação perceber a proximidade da ovulação. Então a gente em uma outra oportunidade vai estar falando sobre testes de ovulação, mas só para dar uma pincelada. Teste de ovulação, o mais comum é o de urina. São aqueles palitinhos semelhantes aos testes de gravidez. Então você coloca aquele palitinho em contato com a sua urina e ele vai detectar ou não a presença de LH. Detectando a presença de LH, ele vai dar positivo. E ele dando positivo quer dizer que você está próxima de ovular. Então é um teste bem útil. Aqui algumas outras imagens do folículo e do ovário e uma imagem melhor aqui do óvulo. Vamos ver como ele é pequenininho? Esse aqui é o óvulo. O folículo e o ovário. Depois de liberar o óvulo, o folículo se transforma em corpo lúteo e além do estradiol, passa a liberar o hormônio progesterona a fim de aumentar a espessura do endométrio para que ele possa receber e fixar o embrião. Então o estradiol começa a engrossar e a progesterona faz essa finalização da camada mais grossa do endométrio. Se não houver fecundação, o corpo lúteo para de enviar estradiol e progesterona, as células do endométrio morrem e ele descama, acontecendo assim uma nova menstruação. Se esse óvulo for fecundado, mas por algum motivo ele chegar no útero e ele não se fixar, ou porque o endométrio não está grosso o suficiente ou porque o óvulo não era um óvulo de qualidade e aí esse óvulo morre, da mesma forma o corpo lúteo vai parar de enviar o estradiol e a progesterona esse óvulo vai morrer e vai sair junto com a descamação do útero na menstruação. A implantação do embrião no útero acontece de 4 a 15 dias após o dia da ovulação. É a chamada nidação. A grande maioria das mulheres não tem sintomas de nidação. Todas passam pela nidação quando engravidam porque a nidação é justamente a implantação do óvulo no útero. Mas nem todas têm sintomas. Na verdade, a grande maioria não tem. Aqui é uma imagem... Deixa eu aumentar um pouquinho para a gente ver melhor. do processo do desenvolvimento do folículo. Da esquerda para a direita, o folículo se desenvolvendo, se tornando um folículo maduro, liberando o óvulo e se tornando um corpo lúteo. Aqui uma outra imagem, aqui dá para a gente ver melhor. Os folículos em crescimento, maduro, até que ele libera o óvulo e se transforma em corpo lúteo. Essa imagem é bem legal porque dá para a gente ver o processo e o caminho do óvulo. Ele é liberado pelo ovário, a trompa não é ligada assim diretamente no ovário. Numa outra imagem a gente vai ver isso melhor. Mas essa imagem, de qualquer forma, é legal para a gente exemplificar. O óvulo sai do folículo, é captado pela trompa. Aqui na trompa, ele vai ser fecundado pelo espermatozoide. Fecundado ou não, ele vai fazer o caminho para o útero. Se ele estiver fecundado, ele vai se fixar na parede do útero, o endométrio, a camada interna do útero, e vai se desenvolver. Se ele não estiver fecundado, ele vai ficar por aqui, é que ele vai morrer e vai sair junto com a descamação do útero, que é a menstruação. Entendendo o período fértil. O período fértil são os dias em que a mulher tem a possibilidade de engravidar. O período fértil ocorre sempre no meio do ciclo. Para saber quais os dias do seu período fértil, você deve fazer um cálculo simples. Primeiro, identifique de quantos dias é o seu ciclo. Ciclos normais podem variar de 24 a 35 dias. Mulheres reguladas normalmente menstruam sempre no mesmo intervalo de tempo, ou seja, menstrua com regularidade sempre após X dias. Aí eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Meu ciclo é regular em 28 dias. Então, o meu ciclo de 28 dias, eu vou dividir por 2, e eu vou encontrar aqui meu dia de ovulação, que é exatamente o meio do meu ciclo. Meu dia de ovulação é no 14º dia do ciclo, ou seja, 14 dias após o primeiro dia de sangramento menstrual. Porém, gente, o período fértil não é só no dia da tua ovulação. Ele vai um pouco mais além. 3 dias antes e 2 dias após o dia exato da ovulação, também são considerados dias férteis. Isso porque o espermatozoide sobrevive dentro do corpo da mulher de 3 a 5 dias. E também porque o óvulo vive de 12 a 24 horas após a sua liberação. Com isso, entendemos que uma relação que ocorra 3 dias antes ou 2 dias depois do dia exato da ovulação podem ocasionar uma gravidez. Ou porque, ao ser liberado, o óvulo encontrou um espermatozoide à sua espera, ou porque, no dia seguinte à ovulação, um espermatozoide consiga chegar a tempo de fecundar. Então, vamos supor que eu vou ovular daqui a 2 dias. E hoje eu tenho relação. O que acontece? O espermatozoide vai ficar lá na trompa, envolvido no muco cervical, esperando para quando o meu óvulo for liberado, daqui a 2 dias, ele possa fecundar esse óvulo. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é, eu ovulei hoje, mas eu só vou ter relação amanhã. Quando o meu parceiro ejacular dentro de mim, pode ser que o espermatozoide ainda encontre o óvulo saudável e vivo para que possa ser fecundado. Então, essas são as duas possibilidades. Fora o dia exato da ovulação. Por isso que o período fértil não é só o dia da sua ovulação. 3 dias antes e 2 dias depois, também contam com o período fértil de possível gravidez. Aqui é uma imagem que mostra o caminho do espermatozoide. Ele entra pela vagina, ele vai pelo útero e chega às trompas. Como ele não sabe qual é o ovário que vai ovular, porque cada mês a gente ovula por um ovário diferente, um mês é o direito, no outro é o esquerdo. Então, como ele não sabe qual o ovário que está liberando o óvulo, eles se dividem e vai cada um para um lado. Quem tiver sorte, pode encontrar no caminho um óvulo e ter a chance de fecundar. Ciclos irregulares. Mulheres com ciclos irregulares têm mais dificuldade de encontrar seu período fértil, mas ainda assim não é impossível. Para isso, você deve ter anotado no mínimo os dois dias dos seus três últimos ciclos. Exemplo. Novembro, ciclo de 24 dias. Dezembro, ciclo de 30 dias. De janeiro, ciclo de 34 dias. Para calcular seu período fértil, você deve fazer os cálculos a partir do maior e do menor ciclo. No caso do nosso exemplo, usaremos o ciclo de novembro, de 24 dias, e o de janeiro, de 34 dias. Identificado o seu ciclo menor e maior, vamos à conta. O seu menor ciclo será subtraído por 18 e o maior por 11. Na prática, ficará assim. Menor ciclo de 24 dias menos 18 igual a 6, maior ciclo 34 menos 11 igual a 23. A partir desse cálculo, você encontrou o dia que começa o seu período fértil e o dia que termina o seu período fértil. Seu período fértil vai começar no sexto dia do seu ciclo, ou seja, seis dias após o primeiro dia de sangramento menstrual, e vai terminar 23 dias após o primeiro dia de sangramento menstrual, no vigésimo terceiro dia do seu ciclo. Esses dias são muitos pelo fato de não sabermos se o ciclo do mês será o mais curto ou o mais longo. Com esse cálculo, você treina para ambos e não perde nenhuma oportunidade. Aí fica fácil, só treinar em dias alternados e torcer para que tudo dê certo. Eu usei exemplos extremos, gente, para que vocês entendessem mais facilmente. Sintomas de ovulação. A maioria das mulheres apresentam um ou mais sintomas de ovulação. Algumas não apresentam, mas a grande maioria tem sintomas. Podem ser seios inchados e doloridos, dor no baixo ventre, normalmente de um lado só, do lado do ovário que vai liberar o óvulo. Presença de muco cervical, que a gente vai falar mais para frente, que é o corrimento semelhante à clara de ovo. Aumento da libido, que é a vontade de namorar. O aumento da temperatura basal, que é a chamada TB, que é a temperatura do corpo medida imediatamente após acordar, sem se levantar, sem sentar, sem fazer chamego com o parceiro, sem nada. O máximo de esforço que você pode fazer é esticar o braço e pegar o termômetro, para que a TB dê certo, tá? Muco cervical. É uma secreção natural da mulher no período fértil produzida no colo do útero. Normalmente aparece dois ou três dias antes do dia da ovulação. Sua função é ajudar na condução dos espermatozoides, agir na maturação dos espermatozoides. Ele vai ajudar também, gente, na conservação dos espermatozoides, caso esse espermatozoide tenha que esperar pelo óvulo na trompa, ele vai ficar envolvido nesse muco cervical, e o muco cervical vai dar para ele toda a estrutura para que ele possa estar esperando a chegada do óvulo, tá? E a função também é de proteger o colo do útero contra agentes externos que possam causar infecções. Então tá aqui, essa é a imagem do colo do útero, e esse aqui é o muco cervical. Parece uma clara de ovo mesmo. E pode ser mais amareladinho. Tem mulheres que acham que o muco amarelado indica infecção. Não, tá? É um aspecto dele mesmo. Ele pode ser mais amarelinho ou mais clarinho. Algumas mulheres conseguem perceber a presença do muco porque ele acaba saindo pela vagina, tá? Muitas mulheres não percebem o muco e acham que não estão ovulando por conta disso. Essa informação não procede, tá, gente? Pode ser que o seu muco esteja lá só no colo do útero e que essa quantidade não seja tão grande que possa ser percebida ao sair pela vagina. Mas isso não quer dizer que você não está ovulando. É importante salientar isso. Dicas para engravidar. Duchas vaginais de bicarbonato que vão ajudar a você diminuir a sua acidez vaginal porque a acidez vaginal mata os espermatozoides. Só que tomem cuidado com a quantidade de bicarbonato. Menos é mais sempre. Existe uma quantidade segura que é de uma colher de café, aquelas colheres pequenininhas, de bicarbonato para um litro de água fervida e filtrada. Uma amiga certa vez achou quanto mais bicarbonato ela colocasse, melhor seria. Ela teve uma queimadura horrível, ficou bastante machucada, ficou sem poder namorar. Enfim, usem a medida segura. Se você usar a medida segura, vai te ajudar bastante, tá? Evitar alimentos ácidos e apimentados. Ah, deixa eu falar uma coisa sobre a ducha vaginal. Na farmácia, vendem umas bisnaguinhas para a ducha vaginal. Bom, é bem legal se você puder ter, se você tiver ou se você puder comprar, porque essa mistura da água com bicarbonato pode ser jogada lá dentro do canal vaginal. Se você não tiver, procura introduzir o máximo possível essa mistura na vagina, tá? E não é caro não, viu, gente? Essa ducha é bem baratinho e é legal você ter em casa. Bom, evitar os alimentos ácidos e apimentados pelo mesmo motivo, para diminuir a acidez vaginal. Não use cremes vaginais, bolinhas de sex shop nem óleos durante esse período. Treine em dias alternados para que a concentração e a qualidade dos espermatozoides seja maior. Alguns médicos dizem que isso não influi, principalmente se o seu pai for jovem e saudável. Outros médicos dizem que é legal alternar os dias para que a quantidade e a qualidade dos espermatozoides possa ser renovada. Isso fica a seu critério e sob a orientação do seu médico, tá? Fique de olho no muco cervical, mas lembre-se, nem todas têm e isso não quer dizer que você não está ovulando. Se a sua orquestra estiver afinada, ou seja, se tudo funcionar de forma correta, se o teu ovário desenvolver um bom folículo, esse folículo liberar o óvulo, ele vai cair nas trompas, vai ser fecundado aqui na trompa, vai fazer o caminho até o útero e vai fixar no seu endométrio. Essa imagem aqui mostra justamente aquilo que eu falei do ovário não ser imediatamente ligado às trompas. Elas têm esses tentáculos aqui, essas franjinhas, que se movem a fim de atrair o óvulo para que ele possa ser fecundado lá dentro das trompas e vir se implantar no útero, no endométrio. Se tudo der certo, quando você descobrir sua gravidez, seu bebezinho já vai estar mais ou menos assim, que é um embrião de quatro, cinco semanas aproximadamente, que um embrião de seis semanas, doze semanas, vinte semanas, até que você vai ter o seu bebezinho nos seus braços e o seu sonho vai estar realizado. Acessem o site, o blog, o site é o maternidade www.maternidadeaflordapele.com e o www.mãeaflordapele.blogspot.com Você pode ser um membro seguidor. Deixa eu ver se eu acho isso. Eu não vou conseguir abrir, eu acho. Seja um membro seguidor. Aqui, consegui. Envie as suas fotos para que você apareça aqui, no nosso mural do Família Flor da Pele. Envie para o www.mãeaflordapele.com Seja um dos nossos membros seguidores. Se você quiser anunciar no nosso site, aqui você pode ser um membro seguidor. Se você quiser anunciar no nosso site, aqui tem um espaço para o seu anúncio com preço bem bacana. Nosso site tem uma visibilidade bem legal. A gente aparece, na maioria das vezes, na primeira página do Google. É um precinho bem camarada. Acessem o site também. Sigam-me no Twitter. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado legal. Eu pretendo estar fazendo outros vídeos explicativos. E é isso. Pé no chão, esperança no coração. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.